Enquanto você nunca me esquece Eu tô focada em coisas mais pra frente A única coisa que me mexe É que você vai e volta sempre Enquanto você nunca me esquece Eu tô focada em coisas mais pra frente A única coisa que me mexe É que você vai e volta sempre Sempre que você vem, você diz que quer mais Me faz de refém e sempre volta atrás Sempre que você vem, me causa confusão Tudo que eu fiz pra te esquecer foi em vão Ai, 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 queria dizer que tanto faz Tinha te deixado pra trás Mas quando você vem, complica demais Enquanto você nunca me esquece Eu tô focada em coisas mais pra frente A única coisa que me mexe É que você vai e volta sempre Enquanto você nunca me esquece Eu tô focada em coisas mais pra frente A única coisa que me mexe É que você vai e volta sempre Ai, 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 ai Queria dizer que tanto faz Eu tinha te deixado pra trás Mas quando você vem, complica demais Enquanto você nunca me esquece Eu tô focada em coisas mais pra frente A única coisa que me mexe É que você vai e volta sempre